Essa música eu escrevi pra um parceiro meu que é apaixonado do menino que fala inglês E você teve que improvisar pra chegar nessa menina porque ela não fala inglês Já faz um tempo que eu troco olhares com essa menina Fazer ela é de outra vibe, não fala nossa língua De vez em quando ela me olha e dá uma piscadinha E o jeito é improvisar pra chegar na gringa Do you wanna beijo? Do you wanna love me? Realize esse desejo, será que você pode? Do you wanna beijo? Do you wanna love me? Realize esse desejo, será que você pode? Quando eu te der um sonho e cê me dá um beijo Vai virar sua cabeça, vai perdendo medo Tá com medo de amar é, tá com medo do amor e aí Deixa a página virar, deixa o coração em flor se abrir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai deixando o sentimento, no movimento e no carinho que a gente fez Tá com medo de amar, tá com medo do amor E aí, deixa a página virar, deixa o coração em flor se abrir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai deixando o sentimento, no movimento e no carinho que a gente fez Assim ó, vem Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou Alguém que só quis te ver, chorar Eu vou fazer promessa para nunca mais te amar Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar É tão ruim É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe sentir O que se passa em nossa mente Na hora de deixar rolar E nunca mais Nunca mais Eu vou querer o seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Ou será Que eu vou viver melhor sozinho E se for mais fácil pra me perdoar Vem, vem, vem O amor Às vezes só machuca a gente Não sei Se com você pode ser diferente O amor Às vezes só machuca a gente Não sei Se com você pode ser diferente Coração